Opa maninho, opa maninho, opa maninho, opa maninho, agora dá pra jogar um, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Suave. Pode falar que ela, calma, sua alma é aquela, não tá nem aí, só, só concordo. É o que vale, da minha opinião é, porque ele é muito mais se fosse antes, ele é muito mais se o jogo fosse decente, olha aí mano, eu já também ganhei, olha lá, eu tô cheiroso dentro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Bola de ouro, já já. Nossa, o cara não chamou meio, tem dois partietas no chinho. O foda aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. E aí Muito toquei janela aqui Tomei ele na coquinha Dois janelas e um pra cima do Timber O cara vem olhar, velho, ele é muito bom Vai tomar no cu O cara já mata um torre e já vem olhando Baixo de janela, cara Porra, vai olhar pra casa do caralho Ô, Carlos, sua mãe tá solteira, velho Tá, cara, eu vou me manter O mais longe possível de você, cara Você com face irritante É o mais irritante que é pra gravar O cara é mais cauteloso do crossfire O cara é mais cauteloso do crossfire Tá dentro do bombeiro Vou viver Eu amentei muito Vamos ver se ele olha aqui Aí eu olharia É meio óbvio Caralho, velho Mas vem direto, velho Que isso, cara Ele tá telando Ele tá telando Eu sei que ele tá falando Eu sei que ele tá falando de mim Mas eu não tô assistindo a live dele Mano, o cara não tem fã, literalmente Tá nas costas dele Sobe, goste Ah, mano Dois corredores arrochados Sobe, mano Isso tudo também Você acumula pontos A cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um pin totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na portal O link tá aí na descrição Pô, recebeu o outro Esse aí Não entendo Pô, que isso, cara Não é possível Pô, que isso, cara Vamos lá Mano, não é possível Fala dele Fala dele Ah, meu Deus do céu Cara Esse jogo é diferente demais Pra mim, mano Que timezinho Pô, que coisa dessa chega lenda Tá aí, ó O cara plantou na frente dele, ó O cara plantou na frente dele, ó Vamos ver se ele se liga Vamos lá, Lloyd Ford Tiro pra assustar o inimigo É só defusar que ganha O cara ganha na experiência É assim que ele chegou lento Na experiência Olha o Ugr Tomando esse teu cu Por isso que eu não posso agradecer o Pix Antes de escutar o bagulho Pergunta onde está o duo dele e o Debbie Ah, não, 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 velho Não, 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 gente Gente, a Beatriz está ruxada E ele está dentro da base, gente Boa, Jonathan Você joga demais o jogo, Jonathan Assina meu mousepad, cara Você está base Aí, o teu time ruxado, Jonathan Os caras chegam rápido aqui, né, viado Preciso usar essa velocidade de respawn para ruxar, estava bom Se tiver base, amanhã, puta E tu está voltando, Jonathan Caralho, teu time ruxado, Jonathan Você estava voltando Meu amigo, é muito difícil a ranqueada brasileira do Lenda, gente Qual foi, chat? Se eu já vou mandar um real, pãozinho, bate a mão Aí, papo reto, né, mané Se cada um aí, ó, mandar um real só para rir No live pics que está fixado aí no chat Eu já tenho o frango da semana Aí, ó Mamãe e papai não quis não ajudar o próximo quando pudesse Um real, mané Que nem vai te fazer falta O que tu faz com um real? Nada Mas eu faço muita coisa Exclamação fix Dois seu dízimo Amém? Amém Mané, eu já fiz um meu time Agora é com vocês Mais que isso, eu não consigo Agora eu vou só curtir a vibe aqui, ó Vendo vocês matando Ai, mas Beatriz está com muita Olha como ela vem, gente Se hoje tu gasta um, amanhã tu ganha dois, cara É a matemática simples da vida Opa, maninho Opa, maninho Opa, maninho Cadê meu próximo Aí, a fada É, caridade agora, né? O Elo Job virou caridade Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings Lá na Shopee As peças não tem problema nenhum com água Ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar E assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos Como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no drip você também O Elo é meu amigo e companheiro O Elo é um cara especial Coleciona arruelas prateadas Tem uma coleção sensacional Uma noite o Elo foi no forró Dançou demais e acabou perdendo Uma arruela que pra ele vale ouro Tá procurando, tá chorando, tá sofrendo Quem tá com a arruela doendo? Quem tá com a arruela doendo? Quem tá com a arruela doendo? Não adianta você disfarçar Nem fica aí escondendo Esse cara ganha uns milhões lá Zero a zero, mano Zero a zero, mano Zero a zero Zero a zero Zero a zero Zero a zero Mano, não sei se vou pegar aquele BZ no saco contra Essa conta não tem M4 Falta que eu acho que isso Não vai durar muito essa aqui desse espaço não, viu? Vai sim, mano Ah, será? Será? Pera, eles botam 50 moedas, cara É no mínimo dois espaços Só tem que ficar aí, cara Falando que o recorre da índia é um pouco maior Verdade, isso aí? É uma porra M4 tudo igual, cara M4 tudo igual, cara M4 tudo igual, cara Tá boa. Tem como é que é pior. Que que é seco esse negócio de ser sustentido do anel? Não sei. Eu acho que eu tenho que ir daqui a pouco pra faculdade. Falou, maninha. Falou, maninha. Bom estudo. Nessa bunda, maninha. Saga nesses glúteos peludos. Glúteos peludo. Dinheiro é de cada um. Cada um sabe o que faz. Caralho, velho. Tem que 3x5. Foda-se, ganhei. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Dou com o Hack, maninha. Nunca nem joguei ranqueado. Cara, o pior é que eu tenho uma conta antiga que é assim também. Baneda da Rank. E tipo, ela não tinha nem patente pra jogar Rank ainda, tá ligado? Era uma conta do zero mesmo. Vai. É... Tá, agora eu tô jogando. Tô leve. Tô leve. Tomem do... do cargo e descarga. Tomem! Vai! Tomem! 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 Ah pronto! Pô do meu recinto! Ah, para cara! Olha, ela está mudando com os chinelos, cara. Opa, se azeite tivesse no Brasil, ela ia estar fodida, filha. Porra, filha, que vagabando ia atrás da azeite não está inscrito. Aí o Celso Russulmano ia atrás mesmo. Não esquece. O Celso Russulmano não pode fazer nada. Eu que coloco tudo entre ele naquele termo de... Ninguém lê aquela merda. Ela pode falar com a sua alma aquela. Não está nem aí. Eu só concordo. Está cansado de se estressar na ranqueada e não subir de elo? Pois eu estou aqui para resolver os seus problemas. Basta mencionar no Instagram. Me dizer qual é o seu elo. Me dizer o elo que você quer. Que já vai estar tudo garantido. Vem com 01 do ZolaJob e não perca mais o seu tempo. Aproveitei um pouquinho. Aproveitei um pouquinho do que eu... É melhor a época que entrar no chão. Que parede. O Kato Mokato. O cara que tinha um 4x4 em 2015, 16 era o rei mano. não tem como pang pang tinha 125hz ah isso ai não existe isso ai forçando 125 monitor lcd mesmo é um dos primeiros que saiu ele o l4k já tinha uma condição legal que não muda quase nada ah não não ele comprou um bank ai ele sentiu diferença mas eu to normal eu to normal caramba meu deus falei que ia procurar meus direitos mate ou não joga ranqueado eu compraria a conta do leon mano no preço em 700reais ai só chamar a direct olha se ta pra cima ela vai me xingar se ta falando isso ai eu te perguntei se ela valia 700reais ah eu nem loguei nela ainda pode ver ela mesmo ah mas eu to é o dono da conta não ué tu que era chamada a vender porra na conta valei 700reais pra ganhar dívida tem 70 vip eu acho que ta no preço fora o resto porra se tem 70 vip ta no preço mesmo tem 70 vip cravado tudo ainda tem 130, 150 moeda pra transformar mais um new vip ah por causa da situação do jogo também né nego não é possível que esse cara ta vendendo uma conta por 700 reais num jogo desse infelizmente é o que vale na minha opinião eu daria muito mais se fosse eu daria muito mais se o jogo fosse decente olha ai mano eu já to meu pai olha ai ta todo cheiroso dentro olha ai pra quem é pra quem decidiu great sense então ué é a mesma coisa então é a mesma coisa porra essa mesa tem que dar dito a minha né chico que minha tela fica preta quando eu puxo algumas armas porque tu ta 16 bit se tu for comprar ai ta 150 reais é mais cheiroso perfume de homem olha só como é que o mundo é injusto leon eu paguei 300 no perfume pra ela e ela pagou 90 no meu não nossa essa era assim ó ó eu falei ó nossa ó sou importante hein já retratou o relacionamento no primeiro mês a pobreza versus a realeza a pobreza perdeu e a rainha sozinho eu tava não tinha dinheiro ai eu olhava assim porra 40 reais o hamburgues 50 reais o hamburgues cê acabou com o o o o Vale a pena pagar 150 reais Pra limpar o PC Sabe o que você faz, mano? Vai num borracheiro Vai num borracheiro aí mais próximo da tua casa Leva o PC Pergunta se ele tem compreensor de arma Se ele não tiver Manda aí fechar a borracharia, enfim Ele vai falar que tem Fala, pô, mano Tem como eu usar aí, tipo, 5 minutinhos Coisa rápida E leva, sei lá, 10, 15 conto com você, mano Você vai, tá com o ar no PC todo Vai tirar tudo Aí tu fala, pô, mano, quanto ficou? Geralmente os caras falam, ah, ficou nada não Fica em paz Aí tu vai lançar 10, não, pelo menos acinta os 10 aí Pra breja, tá ligado? Mano, eu faço isso sempre, viado Eu faço isso sempre Eu uso o compreensor da borracharia É sério, eu vou na borracharia Caralho, cara, você põe Peço o compreensor de ar Uso pra limpar o PC E é isso, mano Feliz, eu saio feliz ao vivo Eu vou na borracharia e uso o compreensor de ar Pra limpar o PC, pô Caralho Melhor coisa, fio Melhor método, mano Pode, mano Eu não preciso Mano, pô O whey protein é só proteína Como se eu estivesse comendo uma carne super foda Para de ser mentiroso Então não segue a dica, então Eu vou subir na escada, dá pra ficar forte Que isso, que isso Nossa Atacou o cão Ficar forte pra sentar na cadeira? Tá correndo Eu nem entrei no jogo Se eu parecia que a gente tava correndo Se eu soubesse dava pra ter jogado duas ainda Ou três Tá bom Tentando Vou te contar uma história. Conte-me. Comprar uma conta de uma menor uma vez? Com um streamer aí do cenário, famoso. Certo. Só que a conta que eu comprei já era de um jogador de raiva. Por que que é assim? Que modo cruel. Gente, já fiz as bag aqui. Só estou esperando o seu. No jeitão para jogar. Vai e vai acabar rápido. Ai, que empata da hora. Eu não nasci para trabalhar como CL. Sim, eu não me agradeço. Sim, eu não me agradeço. Cara, eu não me agradeço. Acho que é. Voxiu, está quanto? Está 4x4 cara. Os caras aqui são muito bons. Voxiu, porra! É mano, os caras querem o jogo. Os caras querem jogar o jogo. Os caras criterem um jogo lento. É muito difícil, cara. É muito difícil. É quase impossível, eu diria. Olha como o mundo é covarde Eu tenho 5 meses de passe sem vir palpar Eu consegui upar uma VIP só olhando naquelas caixas que vem a cara vitoriosa Vitoriosa, HK e M4 não sei o que Ah é Eita Eu peguei Eu peguei Eu peguei Esse board vitoriosa Caraca, tu não sabe da maior Tem uma VIP que é 120 peças 120 pedras Eu fui tentar o ponto na minha conta Eu fui no final 80 não Não, mas você tá tentando par uma VIP com a granada A granada é mais cara Ah Você tá tentando par uma VIP com a granada A granada Ah, escolhendo a granada com os dois Ela fica mais cara Ai Posseu, acaba aí posseu Eu quero jogar posseu Você tá tentando par uma coisa Você tá tentando par uma vez Obrigado.